Maria Alexandrina de Wetzera, mais conhecida como Mary Wetzera ou Baronesa Wetzera, possivelmente tenha passado despercebida na história do Império Austro-Húngaro, como outras tantas baronesas, condessas ou duquesas. Se não fosse por um único detalhe, ela foi encontrada morta ao lado do único filho varão do Imperador Francisco José e da famosa Imperatriz Cici, que também era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Rodolfo. Havia mais ou menos uns três meses que eles eram amantes. Mary morreu em circunstâncias misteriosas, no ano de 1889, com apenas 17 anos, no episódio que ficou conhecido como o Incidente de Myerling, do qual as causas dessas mortes nunca ficaram totalmente esclarecidas, ao menos de forma irrefutável. E até hoje discute-se a possibilidade de um suicídio planejado pelos amantes e igualmente provável um assassinato. Hoje vou comentar um pouco sobre o que se sabe da breve vida de Mary Wetzera, como o casal se conheceu e algumas hipóteses ou teorias que surgiram para explicar essa tragédia que até hoje continua sendo um mistério. E se você quer conhecer melhor a vida de Rodolfo de Habsburgo, o príncipe herdeiro e outro protagonista do Incidente de Myerling, veja esse vídeo disponível aqui no nosso canal. E se você acaba de chegar aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se se adora ouvir uma boa história. A todos os que já fazem parte do História e Biografia, meu muito obrigado a cada um de vocês que me acompanham, gostam, comentam e compartilham os meus vídeos. E agora sem mais dilação, vamos para o vídeo de hoje. Mary Wetzera, a amante do príncipe e o Incidente de Myerling. Antes de falar sobre Mary, é importante conhecer fatos que aconteceram antes do seu nascimento, principalmente referente a sua mãe, Helena Baltazzi, que era filha de um banqueiro grego e foi considerada a mulher mais rica de Constantinopla quando se casou em 1864 com o barão Albin Johannes von Wetzera, um diplomata austríaco. O casal Wetzera-Baltazzi morava em Viena. Helena era 22 anos mais nova que o marido e era uma mulher ambiciosa. O casamento foi por interesse. Houve de tudo entre eles, menos amor. Ambos tiveram quatro filhos ao longo da sua união. Sendo o mais velho, Ladislau, nascido em 1865, Johanna em 1868, Mary em 1871 e Francis Albin em 1872. As ambições de Helena estavam totalmente focadas em melhorar a posição social da sua família e começou a fazer parte do círculo da rainha Maria de Nápoles, irmã da imperatriz Cici. E sendo uma mulher de natureza alegre, organizava várias festas, jantares e bailes em sua casa, numa tentativa de atrair os mais altos escalões da corte austríaca. Pouco a pouco, ela foi conseguindo entrar nos mais ilustres círculos da monarquia e da diplomacia internacional. E é quando ela chega ao auge e inicia um caso com ninguém menos que o imperador Francisco José. Acredita-se que Mary Wetzera pode ter sido fruto desta aventura, pois nasceu em Viena a 19 de março de 1871, quando seu pai, que era diplomata, trabalhava viajando. Esteve dez meses sem colocar um pé em Viena. Mesmo assim, nome a esta filha, sem reclamar, ainda que ele e todos sabiam que era ilegítima. E até hoje não se sabe bem quem era o pai biológico da menina. Mary foi educada na primeira infância por tutores particulares. Depois, foi a uma instituição educacional para moças da nobreza, onde aprenderia como se comportar na alta sociedade. Aprendeu francês, música, desenho, dança e artesanato. Ela sem dúvida estava sendo preparada por sua mãe para um casamento vantajoso e com isso, elevar o status social da família. A própria Mary falou alguns anos depois que a sua mãe não sentia amor por ela, porque sempre a tratou como um objeto, algo com que se pode tirar alguma vantagem. Em 1877, mais ou menos, Helena Wetzera esteve se insinuando, e com sucesso, para o filho do imperador Francisco José, o príncipe herdeiro Rodolfo, 11 anos mais novo que ela. Eles tiveram um breve romance quando ele tinha apenas 19 anos e ainda não havia se casado. Mary começou a ficar obcecada com Rodolfo, que já tinha tido um caso com sua mãe. Ela, uma pré-adolescente, colecionava fotos, recortes de jornais e artigos, tudo que estava relacionado com ele. E com o tempo, essa paixão pelo príncipe, que era do conhecimento do pessoal de serviço da casa dos Wetzera, só foi crescendo. Ela dizia que ninguém nunca o amaria tanto como ela. Em 8 de dezembro de 1881, uma tragédia abalou a família Wetzera. Houve um incêndio no famoso Teatro Ring de Viena, que tinha capacidade para 1.700 pessoas, no qual oficialmente 386 morreram. Porém, registros da época dizem que pelo menos 700 pessoas perderam a vida neste incêndio. E Ladislau, de 16 anos, o irmão mais velho de Mary, se encontrava entre essas vítimas. A sobrinha favorita da Imperatriz Cici, a prima em primeiro grau de Rodolfo, conhecida como a Condessa Mary Larish, havia começado um caso com o tio de Mary, Henrique Baltazzi, irmão da sua mãe Helena. Mary Larish começou a passar muito tempo com os Wetzera e fez uma boa amizade com Mary. Durante o inverno de 1887, a família Wetzera viajou para o Cairo, com Albin Wetzera já doente. Durante esta viagem, o pai de Mary faleceu aos 62 anos. A família então retornou a Viena. E foi mais ou menos em novembro de 1888, que Mary finalmente foi apresentada ao seu adorado príncipe Rodolfo. E quem os apresentou foi a sua prima Mary Larish, em um hipódromo. E rapidamente os dois começaram um romance. Ela tinha 17 anos e ele 30. Ao descobrir isso, a sua família reagiu negativamente. A sua irmã Hannah a chamou de Tola. E a sua mãe ficou furiosa, acusando-a de comprometer e muito provavelmente trazer à ruína a vida de todos os membros da família. Ela mesma já havia tido um caso com o príncipe. Porém sabia muito bem que as intenções da sua filha era viver um conto de fadas. E a sua mãe sabia perfeitamente que aquilo era totalmente impossível. O príncipe Rodolfo era o herdeiro do império. O seu nascimento foi muito esperado. E quando aconteceu em 21 de agosto de 1858, gerou comemoração estendida a todo o império. Balas de canhões, fogos de artifício, muitas valsas e alegria. Com o passar do tempo, ele se revela uma criança frágil e sensível. Muito ligada à mãe. Porém, foi distanciado dela ao nascer por uma imposição da sua avó, a arquidoquesa Sofia. Ela pensava que o herdeiro deveria ser educado por preceptores escolhidos pela casa real. O primeiro submeteu o menino, que tinha apenas seis anos de idade, ao frio cortante, ruídos assustadores, horas e horas de exercícios físicos exaustivos, madrugadas sem dormir e o rigor da disciplina. A sua mãe, a imperatriz, que viu como aquele regime educativo desumano estava deteriorando cada vez mais a saúde física e mental da criança, decidiu tomar a frente na educação do menino e procurou professores de formação humanista, o que atendia, sobremaneira, aos interesses do príncipe herdeiro. Porém, cresceu frágil, traumatizado e depressivo. Já adulto, passou a se dedicar quase totalmente à vida amorosa e boêmia. A cidade de Viena favorecia, pois era conhecida por seus teatros, bares e intensa vida noturna. Rodolfo casou-se por interesses do império, com a princesa Stephanie, da corte belga. Porém, os jovens não se conheciam e, com o tempo, o amor nunca surgiu. Tiveram uma única filha, Elizabeth. Rodolfo acabou contagiando a sua esposa de uma doença venérea e ela teve que fazer um tratamento de mercúrio tão forte que a esterilizou. Ela jamais poderia dar ao império um novo herdeiro e isso intensificou ainda mais os conflitos e discussões que Rodolfo tinha com o pai. Ele defendia ideais liberais nos artigos que publicava numa revista opositora ao imperador, sob um pseudônimo. Ele se identificava mais com a sua mãe nas preferências pelo povo e a cultura húngara. O seu pai o tinha constantemente espionado pelo serviço secreto da corte. Rodolfo mantinha várias relações com várias mulheres e um caso há anos com a dançarina húngara Mithi Kaspar, que era a sua amante favorita. Uma vez, ela comunicou à polícia que Rodolfo, num ataque de melancolia, havia proposto a ela que os dois se suicidassem juntos, o que ela naturalmente recusou com veemência. Mas os agentes ignoraram as advertências dela. Acredita-se que por três meses, Rodolfo e Mary puderam ter se visto umas vinte vezes, em segredo, com a ajuda da prima dele, a condessa Mary Lariche. A baronesa Mary Vetsera mal podia acreditar. E no dia 13 de janeiro de 1889, ela escreveu um bilhete à sua governanta, que dizia o seguinte. Estive com ele ontem à noite, das sete às nove. Perdemos a cabeça. Agora pertencemos completamente um ao outro. Nesse dia, Rodolfo deu à Mary um anel que continha uma sigla da frase, Unidos por amor até a morte. Ele havia escrito à Santa Sede, solicitando a anulação do seu casamento com a princesa Stephanie. E como esperado, foi negado. A igreja comunicou imediatamente as intenções do príncipe ao imperador, que chamou o filho para uma conversa séria. No dia 26 de janeiro de 1889, houve gritos. E dizem que o imperador falou para Rodolfo que ele não era um bom filho, já que estava em contato direto com a oposição húngara. Não era um bom pai e nem um bom marido, pois estava de caso com aquela baronesa da baixa nobreza, passeando com ela por toda a Viena e envergonhando a família. Não era um bom católico, por ousar solicitar o divórcio à Santa Sede. Definitivamente, não era digno de suceder-lhe. E ordenou a Rodolfo que acabasse imediatamente com aquele caso extraconjugal. Mas o príncipe recusou categoricamente. No dia seguinte, 27 de janeiro, Rodolfo se encontrou com a sua prima, Mary Laris, e os dois planejaram o desaparecimento de Mary Vetsera. Na mesma noite, Rodolfo participa da festa de aniversário de Guilherme II, na embaixada alemã. A princesa Stephanie o acompanha e é a última vez que ele é visto com vida em público. No dia 28 de janeiro, a condessa Laris vai buscar Mary na sua casa e informa a sua mãe que as duas vão às compras. O cocheiro de confiança de Rodolfo as espera ao lado da igreja de Santo Agostinho, perto do palácio de Hofburg. A condessa acompanha Mary Vetsera até a carruagem e se despede da amiga. Depois, inventa que Mary desapareceu em frente à loja dos irmãos Rodeck e imediatamente informa Helena Baltazzi do desaparecimento da sua filha. E depois, vai pessoalmente informar ao chefe da polícia que Mary Vetsera havia desaparecido. Poucas horas depois, Rodolfo se encontra com seu cocheiro e Mary e partem para Mayerling. Rodolfo também convidou o conde Oius e o seu cunhado, Felipe de Sarrônia Coburgo Gota, para passar uns dias de caçada no pavilhão. Esses dois amigos chegaram na manhã do dia 29 de janeiro e não sabiam da presença de Mary Vetsera, que permanecia sozinha em outro quarto. Os amigos passaram um tempo juntos e notaram que Rodolfo parecia bastante distraído, distante e inquieto. Acabou fingindo um resfriado para voltar ao pavilhão. De noite, eles jantaram e o seu cunhado regressou à Viena, dizendo que voltaria ao pavilhão na manhã seguinte. O conde Oius ficou. Naquela noite, Rodolfo pediu ao seu ajudante, Lohan Loschek, que fechasse todas as janelas que davam para a estrada, para dar a impressão de que não havia ninguém dentro do pavilhão. E deu ordens para que ele lhe acordasse às oito da manhã, para preparar a caçada do dia seguinte. E finalmente foi dormir com Mary. Segundo as declarações do ajudante do príncipe, ele bateu na porta de Rodolfo sem resposta às oito da manhã do dia seguinte. Preocupado, chamou o conde Oius, dizendo que o príncipe não abria a porta. E foi naquele momento que o conde soube que Mary estava no pavilhão. Nesse instante, aparece o seu cunhado, Felipe, que acaba de voltar de Viena. Os três homens forçaram a porta. Loschek a arrombou com um machado. O quarto estava às escuras. Rodolfo encontrava-se sentado, imóvel, ao lado da cama, inclinado para frente e sangrando pela boca. Na mesa da cabeceira, havia um copo. Na cama, jazia o corpo de Mary Wetzera, sem roupa. Estava pálida, fria e já bastante rígida. Loschek sugeriu que o príncipe havia sido envenenado, o que às vezes pode causar esse tipo de sangramento repentino e intenso. E essa versão errônea de que havia ocorrido o envenenamento e que a baronesa teria envenenado Rodolfo e depois se matado, persistiu por algum tempo. O conde Olius não viu os corpos de perto, mas rapidamente foi para Viena. Ele procurou o ajudante do imperador e pediu-lhe que transmitisse a terrível notícia ao soberano. O sufocante protocolo que regia cada passo dado em Hofburg prevaleceu, inclusive naquele momento, já que o ajudante do imperador, que era conde, protestou, dizendo que somente a imperatriz poderia dar tão catastrófica notícia ao imperador. Então eles procuraram o barão Nopsa, ajudante da imperatriz, para se encarregar da tarefa de dar a terrível notícia a ela. Mas este preferiu falar antes com a condessa Ida von Ferenc, a dama de companhia favorita da Cis. Como sua majestade deveria ser informada do ocorrido? Elizabeth estava tendo aulas de grego e ficou impaciente. Bastante pálida, Ida Ferenc anunciou que o barão tinha notícias urgentes a dar. A imperatriz respondeu que ele deveria aguardar e voltar mais tarde. Então a condessa insistiu, o barão deveria ser recebido imediatamente, e acrescentou que ele tinha graves notícias sobre o príncipe herdeiro. Esse relato foi feito pela própria condessa Ferenc, em suas memórias sobre o incidente. A condessa entrou novamente na sala, onde encontrou a imperatriz bastante abalada e chorando incontrolavelmente. Neste momento, o imperador chega aos aposentos da imperatriz, mas foi obrigada a aguardar do lado de fora, junto com o barão, que fazia um visível esforço para se controlar. Elizabeth finalmente deu a notícia ao seu marido em particular, e ele deixou o local completamente devastado. Imediatamente, o imperador convocou os serviços de segurança nacional, que isolou o pavilhão de caça e toda a área ao redor. O corpo de Mary Vetsera foi enterrado o mais rápido possível, sem inquérito e em segredo. A família imperial, a corte e, aparentemente, até mesmo a mãe de Mary, acreditaram na versão do envenenamento. Às seis da manhã do dia 31, o médico Weiderhofer, chefe da equipe que fez autópsia no corpo do príncipe, encaminhou um relatório ao imperador com a suposta versão oficial dos fatos, e foi publicado naquele mesmo dia o seguinte comunicado. Sua alteza imperial e real, o príncipe herdeiro Arquiduque Rodolfo, morreu ontem em sua residência de caça de Mayerling, próximo a Baden, pela ruptura de um aneurisma no coração. Mas a notícia já havia se espalhado. Todos falavam do envenenamento, e agora uma versão oficial totalmente diferente. Imediatamente, se levantou a suspeita de que a amante de Rodolfo estava implicada em sua morte. E a imprensa começou a se perguntar, onde está o laudo oficial dessa autópsia? Jornalistas e correspondentes estrangeiros dirigiram-se a Mayerling. A primeira versão oficial sobre um ataque cardíaco foi rapidamente abandonada, era insustentável. Então, o palácio decidiu anunciar que, enquanto o arquiduque encontrava-se mentalmente desequilibrado, ao não poder continuar com a sua amada, fez um pacto de suicídio com ela. Rodolfo atirou na baronesa e, em seguida, deu um tiro na cabeça. A polícia encerrou as investigações com uma surpreendente rapidez, em resposta aos desejos do imperador. Francisco José fez de tudo o que pôde para obter a autorização da igreja para que Rodolfo pudesse ser enterrado na cripta imperial. Algo que seria impossível, devido ao fato do arquiduque ter cometido assassinato e suicídio. A dispensa especial foi obtida a partir do Vaticano, que declarou que Rodolfo encontrava-se em estado de desequilíbrio mental, permitindo que ele fosse sepultado na igreja dos Capuchinhos, em Viena, junto a outros 137 rabsburgos. Enquanto Rodolfo foi enterrado com toda a pompa e honra na cripta imperial, Mary, que havia sido vestida às pressas, foi retirada clandestinamente do pavilhão por dois tios, que tiveram, inclusive, que amarrar um cabo de madeira nas costas dela para ir sentada na carruagem, para que aparentasse estar viva. O seu corpo foi depositado em uma caixa de madeira simples, feita às pressas, e enterrado num pequeno cemitério adjacente a uma abadia no distrito de Baden. Três meses e meio depois, em 16 de maio de 1889, foi que a baronesa Helena Baltazzi abriu o túmulo da sua filha e a enterrou em outro local no mesmo cemitério. A caixa simples de madeira foi substituída por um caixão de cobre, e a família fez uma cerimônia e erigiu um pequeno monumento. Após este incidente, o sobrenome Vetsera perdeu toda a sua reputação, e, portanto, todos os membros da família foram considerados presença não grata nos círculos aristocráticos, e acabou na ruína após a Primeira Guerra Mundial. A condessa Mary Larich, a prima de Rodolfo e sobrinha favorita da Imperatriz Cici, caiu em desgraça por ter ajudado o casal nos seus encontros. Ela foi exilada da corte austríaca pela sua tia, perdendo todos os favores desta, e foi obrigada a se mudar para a Baviera. A morte do príncipe herdeiro Rodolfo provocou de imediato uma crise dinástica. Sendo o único filho varão do Imperador Francisco José I, o herdeiro presuntivo da coroa do Império Austro-Húngaro, passou a ser o arquiduque Carlos Luiz, irmão do Imperador. Este, por sua vez, renunciou aos seus direitos em favor do seu filho mais velho, o arquiduque Francisco Fernando, cujo assassinato em Sarajevo iria precipitar a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas, o que aconteceu realmente naquele quarto, naquela fria noite de janeiro? É difícil de explicar. Por isso, a partir de agora, eu vou falar sobre declarações e cartas de despedida dos amantes que foram encontradas posteriormente. Cartas essas que chocam diretamente com evidências encontradas na cena do incidente e depoimentos daqueles que tiveram um contato direto com o local e com os corpos. Vamos começar pelas cartas que eles deixaram. Dias antes da sua morte, Rodolfo escreve supostamente uma série de cartas. Vejamos alguns trechos. Uma delas foi para sua mãe, Cici. Sei muito bem que não era digno de ser seu filho. Outra dirigida para sua esposa, Stephanie da Bélgica. Agora você está livre da minha presença e da calamidade que eu sou. Para o seu ajudante, Johan Loschek, ele teria escrito É meu desejo ser enterrado ao lado de Mary. Mary Wetzel também escreveu a sua mãe, Helena Baltazzi. Querida mãe, perdoe-me pelo que fiz. Eu não pude resistir ao amor. Eu quero ser enterrada ao seu lado no cemitério de Allende. Eu sou mais feliz na morte que na vida. Sua Mary. Outras duas cartas, endereçadas aos seus irmãos, Johanna e Franz Albin, diziam o seguinte. Querida irmã, partimos com alegria para uma vida no além. Pense em mim de vez em quando e não se case se não for por amor. Não me foi possível fazê-lo e como não posso resistir ao meu amado, vou com ele. Adeus, querido irmão. Continuarei a zelar por você do outro mundo. Eu te amo com ternura. No protocolo de autópsia feito no corpo do príncipe, assinado pelo Dr. Hoffman, em 1º de fevereiro de 1889, afirma-se brevemente que a abóbada crâniana estava quebrada. No dia seguinte, ele se corrige dizendo que a bala entrou pela têmpora esquerda e saiu pela direita, abrindo um ferimento pouco visível. Se consideramos que Rodolfo era destro, é muito estranho que ele tenha atirado na têmpora esquerda usando a mão direita. Frederic Wolff, um carpinteiro que vive perto de Meierling, disse que seu pai, que também era carpinteiro, foi chamado para arrumar o pavilhão de caça dois dias depois do incidente. Ele falou que o quarto parecia o cenário de uma autêntica batalha, móveis quebrados, buracos de bala, vestígios de sangue por todas as partes. E destaca que teve que trocar até o piso de madeira. Já no dia 4 de fevereiro, o correspondente do Le Figaro, em Viena, afirma que o projétil nunca foi encontrado. Dois dias depois, ele escreve Definitivamente, em Hofburg, eles não querem dizer a verdade. Eles tiveram que desistir da primeira versão de morte natural, na qual ninguém nunca acreditou. E agora se apegam à teoria do suicídio. Preferem que se diga que o herdeiro matou a baronesa antes de se matar, do que admitir que ele foi assassinado. Trechos de várias cartas, de várias pessoas próximas a Rodolfo, também contradizem a versão oficial. Eis aqui algumas delas, que podem ser encontradas no livro Meierling. Os fatos por trás da lenda, de Fritz Juditman. Qualquer coisa é melhor que a verdade. Francisco José I, em carta a Leopoldo II da Bélgica. Realmente, é tão aterrorizante que ninguém pode falar sobre isso. Arquiduque Carlos Luiz da Áustria, em carta a Ludovica da Baviera. Realmente, tudo é tão terrível que nunca poderá ser confessado. Arquiduque Luiz Victor da Áustria. É terrível, é terrível. Não posso te dizer nada sobre isso. Felipe da Saxônia Coburgo Gota, em carta a sua esposa Luisa da Bélgica. Vossa Alteza Real está morto. Isso é tudo que eu posso dizer. Não me peça mais detalhes. É muito assustador. Jurei ao imperador que nunca direi uma só palavra sobre o que eu vi. Conde Oius, em carta ao arquiduque Johann Salvador, da Áustria Toscana. É de absoluta importância confirmar e manter a versão de suicídio. Pode parecer difícil, aos olhos do nosso povo católico, ver uma casa como a dos Habsburgo insistindo na versão do suicídio. Mas, suicídio e perturbação mental eram a única forma de evitar um escândalo ainda maior. Não posso dizer mais nesta carta. Depois, vos detalhe os pormenores pessoalmente. Leopoldo II da Bélgica, em carta a seu irmão, Felipe, Conde de Flanders. O embaixador alemão informa a Bismarck que, o revólver encontrado perto da cama do príncipe, um bulldog, não era dele. E todos os seis cartuchos foram disparados. E em 11 de março de 1983, a ex-imperatriz Zita declarou o seguinte em uma entrevista. Muitas lendas foram escritas. O que foi dito limita-se a suspeitas e hipóteses. A verdade é que o príncipe Rodolfo foi assassinado. E que esse assassinato foi político. Na nossa família, sempre soubemos a verdade. Mas o imperador Francisco José I fez todos os que souberam do crime jurarem que nunca diriam nada. Para o caso de haver um assassinato político, alguns investigadores formularam teorias convincentes sobre as mortes. E existem dois fatos bastante relevantes. O primeiro é que o assassinato foi efetuado pelo próprio serviço secreto austríaco, em conjunto com os alemães. Já que as ideias tão liberais do príncipe teriam colocado em perigo o império, em caso dele suceder o seu pai. E também porque ele havia conspirado com os nacionalistas húngaros. Tal teoria acusa o imperador Francisco José de mandar assassinar o próprio filho. A segunda teoria é a de que ele teria sido vítima de um golpe organizado pelos serviços secretos franceses, que foram obrigados a silenciá-lo, após o herdeiro arrepender-se de ter feito um acordo com eles, para trair o seu pai e ocupar o trono com o fim de isolar a Alemanha. Nos dois casos, Mary Vetsera simplesmente estava no lugar errado, na hora errada. Também surgiram outras teorias, menos convincentes, mas muito comentadas, como a de que Mary estava grávida e havia morrido após fazer um aborto, e Rodolfo arrasado, ao ver a amada morta, se matou com um tiro. Também temos a teoria de que os dois decidiram morrer juntos, após descobrir que eram irmãos, já que Mary era fruto do caso que a baronesa Helena Baltazzi havia tido com o imperador Francisco José I. Johann Loschek, ajudante de Rodolfo, testemunha mais direta de tudo o que aconteceu, desde a chegada do casal ao local até o descobrimento dos corpos, informou que por volta das seis da manhã, ouviu vozes e depois tiros. Assustado, ele não se atreveu a se mexer. Finalmente, teve coragem para procurar o conde Hoyos. Arrombaram a porta e viram os cadáveres do príncipe e da baronesa deitados na cama. O de Rodolfo ainda estava quente. Mary estaria morta por pelo menos uma hora. Depois, ele fez outro relato completamente diferente. Informou que Rodolfo apareceu no seu quarto às seis e meia da manhã, e pediu-lhe que o chamasse uma hora depois e voltou para o seu quarto. Finalmente, Johann Loschek limitou-se a ratificar a versão oficial, segundo a qual Rodolfo havia matado Mary e logo se suicidado. Teorias e versões para todos os gostos. Mas o certo é que existem várias testemunhas que disseram que Rodolfo, além do tiro na cabeça, tinha várias feridas, cortes visíveis e que a sua mão direita havia sido decepada com um golpe de sabre, que tentaram disfarçar durante o velório com uma luva. Por último, sou obrigada a informar que faltam muitas peças neste quebra-cabeça, e possivelmente jamais poderemos montá-lo e ver o que realmente aconteceu naquela noite. Mas uma coisa eu posso dizer com certeza. Enquanto o corpo de Rodolfo descansa imperturbavelmente, há 133 anos na cripta imperial dos Capuchinhos, o corpo de Mary Vetsera passou por uma autêntica odisseia. Em 1946, as tropas soviéticas de ocupação abriram o caixão da baronesa, depois que caiu uma bomba em cima da placa de granito que cobria o túmulo. Aparentemente, eles queriam saquear suas joias. Em 1959, inspecionaram seus restos mortais. Um médico examinou cuidadosamente o crânio e outros ossos em busca de vestígios de buracos de bala, mas declarou não ter encontrado nenhuma evidência. Já em 1991, os restos de Mary Vetsera foram novamente exumados, desta vez por um comerciante de móveis, que era obcecado pelo caso Meyerling. Ele removeu os ossos da tumba clandestinamente e pagou por uma perícia particular em fevereiro de 1993. Ele disse aos peritos que os restos mortais eram de um familiar morto cerca de 100 anos atrás, com um tiro na cabeça ou possivelmente esfaqueado. Os peritos verificaram os restos que mostravam uma grande área de trauma no crânio, indicando que a morte teria sido produzida por um forte golpe, o que sustentaria a versão de que ela não havia sido aliada. Ao saber disso, o comerciante procurou um jornalista para tentar vender tanto a história quanto o esqueleto de Mary. Após um exame que comprovou que os restos mortais pertenciam à jovem, ele foi processado e condenado a pagar 2 mil euros à abadia, a título de Danos. Os restos mortais de Mary Vetsera foram novamente enterrados em seu túmulo original em outubro de 1993, dessa vez devidamente protegido e lacrado com vários reforços, para que possa por fim descansar de uma vez por todas em sua última morada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí